Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, celebramos hoje a memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Que festa é essa? Trata-se da festa em que nós comemoramos o fato de que os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana, eram estéreis, não tinham filhos, mas fizeram um voto a Deus que, se tivessem um filho, iriam entregá-lo a Deus para o seu serviço no templo. E assim aconteceu. Os dois, uma vez nascida a Virgem Maria, por volta dos três anos de idade, entregaram a pequena menina para que ela fosse educada ali, no templo de Jerusalém e fosse totalmente consagrada ao serviço de Deus. Esse episódio não se encontra nos Evangelhos canônicos, ou seja, naqueles quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João que estão na Bíblia, mas encontra-se relatado em outros escritos antigos, como o Proto-Evangelho de São Tiago. Você vai dizer assim, mas padre, tudo que está lá no Evangelho de Tiago é confiável? Veja, a Igreja nunca colocou esse Evangelho naquilo que são as Escrituras, mas a Igreja sempre considerou alguns acontecimentos ali narrados como sendo históricos, como, por exemplo, os nomes dos pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana, nós os conhecemos exatamente por causa do Evangelho de Tiago. Então, trata-se de saber que não é um escrito inspirado bíblico, mas que contém verdades históricas. Seja como for, celebrar a apresentação da Virgem Maria ao templo é celebrar o fato de que a Virgem Santíssima, desde pequenina, esteve entregue a Deus completamente e que realmente não tinha um outro projeto de vida a não ser o serviço a Deus. Nós sabemos que Maria saiu de lá depois que ela entrou aos três anos de idade, saiu já no início da sua adolescência, ou seja, os 12 anos de idade para então se casar com José. A tradição nos conta que Jesus, ou seja, a gravidez da qual nasceu Jesus, aconteceu basicamente na primeira ovulação da Virgem Santíssima, ou seja, Jesus é o primogênito em todos os sentidos, ou seja, Ele realmente é o primeiro fruto dessa Virgem Santíssima. Nós ficamos meio escandalizados de pensar, puxa vida uma menina com 12 anos de idade e ter um filho, mas é que nós estamos julgando pelos nossos padrões modernos. Naquela época se casava e se casava bastante cedo e porque também era necessário aproveitar o tempo de fertilidade da mulher porque se sabia que havia um prazo limitado e ter filhos e numerosos filhos é uma bênção de Deus. Então, a Virgem Maria aqui é apresentada ao Templo, se entrega a Deus completamente e é por isso que ao receber a visita do anjo ela fica perplexa. Como vai acontecer? Como se dará que eu vou engravidar se eu quero me dedicar a Deus em perpétua Virgindade? Esta festa da apresentação da Virgem Maria ao Templo Templo nos mostra então como Maria tinha este coração indiviso, um coração totalmente entregue a Deus. Na data de hoje, 21 de novembro, queremos também recordar que em 1964 o bem-aventurado Papa Paulo VI consagrou o mundo inteiro ao Coração Imaculado de Maria e proclamou a Virgem Santíssima como sendo Mãe da Igreja. Que Ela, apresentada ao Templo, nos apresente também ao Templo de Deus no céu para que um dia possamos com Ela, na glória de Deus, contemplar a verdade do grande e infinito amor de Deus ao qual queremos nos entregar e nos dedicar plenamente como Ela, se não desde pequeninos porque os nossos pecados nos mancharam, pelo menos a partir de agora fazendo penitência e nos dedicando totalmente ao Senhor. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.